Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito parece meu violão Eu passei foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboy e ajuda por favor Mas eu comprei uns gadinho e a vida piorou Eu enchi minha fazenda, eu tô rico meu amor Senta pro fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Ai delícia, só vim pra morder os médio grave É o tio cão bebê Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito parece meu violão Eu passei foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboy e ajuda por favor Mas eu comprei uns gadinho e a vida piorou Eu enchi minha fazenda, eu tô rico meu amor Senta pro fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro Senta pro fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro Um sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na rave Um sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na rave Hoje tem bailão emendado na rave Hoje tem bailão emendado na rave Um sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na rave 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 Seu gostoso é você de quatro na minha cama Gritando porta, pedindo soca, botando tudo na tua xoxada Rebole, joga, rebole, joga, rebole, joga, rebole, joga Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando porta, pedindo soca, botando tudo na tua xoxada Rebole, joga, rebole, joga Seu gostoso, seu gostoso, seu gostoso, seu gostoso Vou te chutar, gostoso, vou te bater Ai delícia, chegou de um cão, só vai virar lata